Em sessão por videoconferência, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça elegeu nesta terça-feira o ministro Humberto Martins e o ministro Jorge Mussi para os cargos de presidente e vice-presidente do Tribunal no Bienio 2020-2022. Os dois também assumirão o comando do Conselho da Justiça Federal. Humberto Martins é ministro desde 2006, já foi ouvidor do Tribunal, diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, e vice-presidente do STJ. Atualmente, também é o corregedor nacional do Conselho Nacional de Justiça. Já o ministro Jorge Mussi integra a Corte Especial, a terceira sessão e a quinta turma. Ele também já foi eleito como ministro do Tribunal Superior Eleitoral e membro do Conselho de Justiça Federal. Os novos dirigentes assumem a presidência no final de agosto. Na mesma sessão, o Pleno escolheu a ministra Maria Tereza de Assis Moura para o cargo de Corregedora Nacional do Conselho Nacional de Justiça e para diretor-geral da Infam, o ministro Og Fernandes. Já a revista do STJ será comandada pelo ministro Benedito Gonçalves.